Vamos orar aqui agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua santa e poderosa presença, Senhor, e eu quero declarar que todo laço de inveja, todo laço, meu Deus, de maldição, meu Deus, que tem tocado, meu Deus, nas conquistas, nas vitórias do Teu filho e da Tua filha, Pai, só o Senhor e eles sabem como eles têm lutado para conquistar, para buscar, meu Pai, a Sua felicidade, e tem pessoas, meu Pai, que acham que foi sorte ou que ela não merece, ele não merece a vida financeira que tem, que está conquistando o relacionamento que ele tem, o relacionamento que ela tem, mas nesse momento eu te peço, meu Pai, corta o laço, corta o laço do passaringueiro, corta, meu Pai, todo o laço de inveja que porventura atingiu, que porventura, meu Deus, tocou na vida sentimental, na vida financeira, no casamento, nos projetos, meu Pai, eu repreendo agora e eu declaro onde a minha voz estiver chegando, onde esta oração estiver chegando, que essa casa, que esse comércio seja agora coberto pelo sangue do Cordeiro, que caia por terra toda inveja, que caia por terra todo olho grande, que caia por terra tudo aquilo que não é do Senhor, eu profetizo nesse momento a bênção e a unção, em nome do Senhor Jesus, o laço é cortado, levante uma de suas mãos e diga assim, em minha vida, em minha vida, em minha casa, na minha família, diga o laço não prevalecerá, porque Deus para mim é livramento, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você inclina a sua cabeça agora, feche os teus olhos, Pai, consagre esse pão e esta água, quando o teu filho e tua filha comer do pão, beber da água, que sejam eles muito abençoados, livres e libertos de todos os males, diga assim seja, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, e você diz amém, diga glória a Deus. Minha ovelha querida e amada, seu pão está consagrado, sua água está consagrada, você vai comer um pedacinho do pão, beber um pouquinho da água, divida também com seus familiares, amém? Agora, ninguém vai sair daqui sem compartilhar, existe uma vida que precisa de Deus, e você vai ser esse instrumento que vai levar o direcionamento das orações para essa pessoa, compartilhe com sete pessoas, amém? Glória a Deus, ó, já te disse que te amo hoje, Deus te abençoe, até a oração da meia-noite, te amo, ovelha querida.